Você mora no meu coração e não paga o que é Não quero outra banca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga o que é Não quero outra banca, só você me leva ao céu Todas as coisas que eu quero para o ver Aqueles que te amam Todas as coisas que eu quero para o ver Aqueles que te amam Árvore caída na estrada Agora estamos encurralados Olá pessoal, beleza? Oi pessoal, para quem não conhece, estou aqui em Las Vera, Mato Grosso Tchau